Olá, bom dia! Em visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, o presidente Lula assume compromisso de buscar linhas de financiamento e defende a demarcação de terras indígenas. Em encontro com prefeitos, o governo federal debate propostas sobre a reforma tributária. E uma parceria entre Brasil e Alemanha vai incentivar a produção de energias renováveis como o hidrogênio verde. Terça-feira, 14 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula esteve ontem na terra indígena Raposa Serra do Sol e defendeu a retirada de garimpeiros de áreas ocupadas pelos povos tradicionais. Ao pousar no centro regional Caracaranã, em Normandia, o presidente Lula foi recebido com danças tradicionais de povos indígenas da região. Acompanhado de Janja da Silva e de ministros de Estado, ele visitou uma feira de artesanatos, onde foi recepcionado por lideranças e produtores locais. A Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima é realizada todo ano e reúne representantes de diversas etnias para discutir as principais demandas da população local. Este ano, um dos assuntos de destaque na reunião foi a retirada de garimpeiros das terras tradicionais. A mineração mata nós, mata o povo da cidade também, mata a alma do rio, mata a alma da floresta. Não precisa trazer mineração pesada na nossa casa, na nossa floresta. A presidente da FUNAI e a ministra dos Povos Indígenas destacaram a importância da participação indígena na formulação de políticas públicas. Reconstruir, mostrando os nossos valores indígenas, mostrando a nossa capacidade, mostrando, sobretudo, a nossa coletividade. A gente quer reconstruir todas as políticas indígenas, todas as políticas ambientalistas de direitos humanos que foram perdidas durante esses últimos anos. Essa foi a segunda visita de Lula a Roraima desde que assumiu a presidência. Em janeiro, ele esteve no estado para acompanhar presencialmente a crise humanitária do povo Yanomami e disse que voltou aqui para reafirmar o compromisso com a proteção ambiental e com os povos originários. A gente vai começar a visitar todas as outras aldeias para que a gente possa dar cidadania, defensa e respeito àqueles milhares de indígenas que moram lá e foram massacrados pelos garimpeiros. E eu quero dizer para vocês, nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas. E nesta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, representou o presidente Lula em uma solenidade no Piauí, dos 200 anos da Batalha do Genipapo, um dos confrontos da Guerra da Independência do Brasil. O presidente Lula gravou um vídeo saudando o povo piauiense pela luta, onde homens e mulheres, usando foices e facões, enfrentaram os tiros e canhões das tropas militares. Veja agora a mensagem gravada pelo presidente. Eu quero saudar o povo lutador do estado do Piauí por estes 200 anos da Batalha do Genipapo em Campo Maior, no Piauí. Marco importante da consolidação da independência do Brasil. Temos muitas lutas a vencer e cada homem, cada mulher do Piauí sabe que contará com a minha gratidão e apoio para as novas vitórias. Feliz dia da independência. Abraços ao bravo povo do Piauí. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania deve ser apresentado pelo governo nesta semana. O anúncio foi feito durante o encontro que reúne em Brasília prefeitos e prefeitas de todo o país. Prefeitos de todas as regiões do país e representantes do governo federal debatem em Brasília os desafios das médias e grandes cidades, além da reforma tributária. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos deu boas-vindas aos participantes e lembrou que é na cidade onde a vida acontece e transforma o país. A vida acontece nas cidades. É na cidade que o cidadão mora. É na cidade que uma mãe, quando seu filho adoece, ela vai em busca de unidade básica de saúde para que seja curado. É na cidade que o cidadão, quando tem qualquer problema, seja de saúde, de educação, ele busca os serviços da prefeitura. Um vídeo institucional marcou 162 anos da Caixa Econômica Federal e a importância do banco para os municípios. A Caixa, enquanto instituição pública, tem como papel primordial o desenvolvimento do país, em especial o desenvolvimento local. Para garantir maior proteção às cidades brasileiras, o secretário-executivo do Ministério da Justiça disse que prioridade do governo é consolidar o Sistema Único de Segurança Pública. Capelli também anunciou que nesta semana será lançado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, para levar novos equipamentos aos municípios com altos índices de criminalidade. Nós vamos também, em parceria com o Ministério das Mulheres, com a ministra Sida, lançar mais 40 casas da mulher brasileira e vamos implantar a Casa da Mulher Brasileira nas sete capitais que ainda não possuem unidades da Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o Ministério das Mulheres. E no encontro com prefeitos e prefeitas, outros temas estiveram na pauta como compras do governo, educação e reforma tributária. Há uma plateia formada por prefeitos de todo o país, o ministro pediu apoio à proposta de reforma tributária sobre o consumo. Segundo Haddad, as prefeituras não vão ser prejudicadas. Nós queremos constituir uma maioria sólida para aprovar a PEC, sem dizer a indústria ganhou do serviço, o comércio ganhou... Não, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos que o Brasil ganhe. Em outro painel, os prefeitos debateram os rumos da educação pública. O ministro da Educação citou medidas já tomadas pelo governo, como o reajuste dos recursos da merenda escolar e a retomada de obras que estavam paradas. Camilo Santana propôs uma discussão ampla sobre o piso salarial dos professores. É preciso a gente sentar, repito, sentar à mesa, todos nós, e encontrarmos uma solução para que haja um reajuste sustentável, tanto do piso, que possa ter uma valorização real para os professores, mas que possa ser sustentável para a grande maioria e para todos os municípios e estados dessa federação. O tema inovação também fez parte das discussões no primeiro dia do encontro dos prefeitos. Em pauta, a nova lei de licitações, que passa a ser obrigatória a partir de abril. A norma prevê a centralização de compras públicas e a adoção de processos virtuais. A ideia é dar mais transparência e eficiência à gestão pública. A gente ainda não chegou ao ideal, que seria mais próximo de 100%. E a nossa ideia é justamente até o final desse mês, que é basicamente a data final para início da nova lei, a gente fazer mais três grandes regulamentações, o sistema de registro de preços, de leilão eletrônico e uma instrução normativa de melhor técnica e preço, com isso abarcar 99,7% de todas as contratações que eram feitas no Brasil até esse marco. A reforma tributária também foi debatida pelo ministro da Fazenda em São Paulo, que adiantou que a proposta deve ser levada ao presidente Lula nesta semana. Durante duas horas, Haddad falou sobre a reforma tributária idealizada pelo governo, que tem como proposta central a unificação dos cinco tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Um assunto polêmico com interesses antagônicos. Enquanto empresários receiam a elevação de tributos, estados e municípios não querem perder a arrecadação. Haverá resistências? Eu acho que sim, nós estamos vencendo essas resistências, com diálogo, com transparência, com boa comunicação. O ministro tem esclarecido muitas dúvidas para reduzir desconfianças. Nós não temos nenhuma intenção de onerar imposto sobre consumo, por razões óbvias, o Brasil já cobra muito sobre consumo. Não está prevista uma mudança do simples na reforma. Não está no nosso horizonte nem CPMF, nem simples, não está. O texto da reforma deve ser apresentado ainda esta semana ao presidente Lula. O ministro já trabalha com um pré-calendário de votações no Congresso. Então nós temos a perspectiva de votar entre junho e julho na Câmara dos Deputados e, quem sabe, em setembro, outubro, no Senado Federal. Haddad lembrou que a reforma é necessária, pois o sistema atual enfraquece a competitividade das empresas e prejudica os mais pobres. O contribuinte tem que ter clareza da regra do jogo e depois você dilui isso no tempo de maneira a garantir justiça tributária, progressividade, porque mesmo em se tratando de imposto sobre consumo, você consegue garantir progressividade e transparência. O ministro da Justiça e Segurança Pública adiantou no Rio de Janeiro que o governo deve apresentar na próxima semana ao Congresso Nacional uma proposta de regulação da internet no país. Nós já temos a tramitação de um projeto de lei lá, sob a relatoria do deputado Orlando, e a nossa ideia inicial é que esse conteúdo seja ali aproveitado para qualificar e nós temos uma regulação moderna, adequada, que proteja as liberdades e garanta, ao mesmo tempo, que a internet não seja uma guerra e que haja dever de cuidado por parte das empresas e haja um sistema de responsabilidade no caso de cometimento de crimes por intermédio dessas plataformas. Uma parceria entre o Brasil e a Alemanha vai incentivar uma maior produção de energias renováveis aqui no país, como o hidrogênio verde. O ministro alemão de Economia e Proteção Climática, Robert Habec, assinou juntamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, um acordo de cooperação com o governo brasileiro para aumentar o fornecimento de energia sustentável, especialmente o chamado hidrogênio verde. Essa cooperação com a Alemanha vem desde o primeiro mandato do presidente Lula. O que nós queremos e assinamos aqui é um protocolo de que a gente avance de forma mais séria nessa cooperação, com ideias tanto trazidas pelo lado alemão quanto a nossa. Considerado o combustível estratégico para que o mundo reduza as emissões de dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa responsável pelas mudanças climáticas, o hidrogênio verde é produzido a partir de fontes renováveis, como a energia eólica e solar. Por isso, segundo o governo, o Brasil poderá se tornar um grande exportador deste combustível. Ampliar o nosso parque de energias renováveis, momentos de superávit de energia como que vivemos agora. Se nós tivéssemos condição de armazenar e tivéssemos parques industriais de hidrogênio verde, nós teríamos condições de já estar fornecendo para países que buscam melhorar a sua matriz energética, como é o caso da Alemanha. E o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, registrou 205 mil inscritos. Nesse primeiro semestre, foram ofertadas mais de 67 mil vagas. Medicina, Direito, Enfermagem e Odontologia foram os cursos mais procurados. As classificações ocorrem de acordo com as notas do Enem. A inscrição só é computada se o estudante seguir todas as etapas do processo. Os detalhes estão no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto